O que é o campeonato da parte? Eu acho que dentro desses grandes jogos é que você fortalece muito mais aquilo que você vem desenvolvendo, nós também temos jogadores que vão debutar nesse clássico e que a gente quer fazer história positiva, né? Então, eu acho que não vamos ter a certeza, mas é claro, toda mudança, não pensa que não vai ter dificuldade para tentar fazer encaixe de marcação, se velho vem jogar de uma outra forma, isso também nos dificulta, porque se eu estou falando que a gente tem que manter o nível de atuação, nós não vamos poder mudar muito aquilo que a gente vem fazendo. É muito difícil ter algum acontecimento que o lado de lá não prepare como opção, mínimo como opção. É raro você ter uma surpresa a tal ponto que não tenha sido trabalhada do lado de lá. A questão estratégica do jogo é essa sim, você pode mudar com os mesmos jogadores. Você pode marcar pressão 15 minutos, você pode fazer os 30 de outra forma, você pode esperar a intermediária, fazendo uma marcação dentro do seu campo mais forte. São questões de cada jogo, como você sente a equipe, como você monta ela para aquele jogo especificamente. A questão estratégica do jogo é essa sim, você pode mudar com os mesmos jogadores.